Meus amigos, eu gostaria hoje de conversar com vocês sobre um profissional que eu tenho muito respeito por ele e conheço desde o tempo que ele foi jogador de futebol. Quando começou, nas categorias de base, depois foi subindo lentamente. Chegou à seleção brasileira, títulos pelos clubes por onde jogou, inclusive da América. É um jogador bem interessante. Já despontava enquanto atleta como um líder que estava surgindo. Ele já surgiu como líder. Pela forma como se expressava, pela forma como prestava atenção nas movimentações que o treinador pedia, como forma de que contribuía com a equipe dentro e fora do campo. Ele já desenhava a sua condição como atleta de que seria um treinador e respeitado. Quando parasse com o futebol. Até porque ele também fazia os planos de se preparar para a função de treinador. E se preparou. E ele hoje, como treinador, tem o respeito de todos. Mas tem alguma coisa que está pegando na sua carreira. Eu falo do Roger Machado. O Roger Machado, ele se preparou para ser técnico, ele estudou. Ele não entra para uma equipe, para um clube, para trabalhar pelo fato de estar desempregado. Não. Ele vai lá, faz exigências. Todos têm que se adequar àquilo que ele... Ele realiza trabalhos importantes. Os atletas gostam dele. A imprensa adora as suas entrevistas. As suas posições sobre os mais diversos assuntos são importantíssimas, são interessantes, são envolventes. Basta ver essa última questão do racismo que ele se envolveu aí. Pois o Roger Machado tem provocado, em mim especialmente, uma curiosidade muito grande no seu trabalho. O Roger, ele começa a fazer um bom trabalho como técnico e depois de alguns meses ele não permanece desenvolvendo essa habilidade, essa competência não. Nós podemos olhar no Grêmio, no Palmeiras, no Atlético Mineiro e agora no Bahia. O Bahia vem até o meio de repente. O que acontece com o Roger depois de alguns meses de trabalho? Olha, eu acredito que somente ele e a sua comissão técnica e as suas pessoas que o conhecem podem ajudá-lo. Eu estou muito distante para isso. Eu apenas posso observar e relatar. Veja que ele levou para trabalhar com ele agora no Bahia o Paulo Paixão. Uma contribuição do Paulo Paixão na comissão técnica é muito importante, claro que é. É um campeoníssimo. Então há alguma coisa que não está andando corretamente na vida do treinador Roger. Eu não sei se ele tem que mudar conceitos, não sei se ele tem que mudar método de trabalho, não sei. Mas ele tem que parar e olhar e ele tem condições para isso. Porque ele é um homem intelectualmente muito bem preparado. Eu desejo que o Roger faça isso. Agora eu gostaria de contar, e vou contar, uma história que eu passei para dois treinadores. De dois treinadores campeões do mundo. Não são quaisquer treinadores. Não, não, não. O primeiro deles foi o Valdir Espinosa e o segundo o Abel Braga. Eu fiz uma pegadinha. Fiz uma pergunta, os dois deram a mesma resposta e equivocada. Perguntei assim. Se vocês estão empatando um jogo e necessitam vencer, a bola sai para a lateral. Quem é que bate a lateral do time de vocês? Fiz primeiro para um, primeiro para o Espinosa, em situação separada, e depois para o Abel Braga. Até quando eu fiz para o Abel Braga, o Luiz Fernando Zaque estava junto. E aí a resposta dos dois foi a seguinte. Quem bate o meu lateral é o lateral. Eu digo, não. Bate nesta circunstância quem está mais próximo da bola. Você precisa ganhar tempo. É que nem a falta. Quando você tem pressa, a falta pega, apanha a bola e bate imediatamente. É o que acontece. E na lateral não é diferente. É bem por aí. Um abraço. Obrigado. Obrigado.